Lucas, eu tenho aqui, por exemplo, esse carro ali Duas baterias de 240 Tem a geladeira lá A geladeira pequena Tem luminárias, né? Lucas, quanto tempo esse carro Se a bateria estiver 100% carregada Quanto tempo esse carro vai ficar com essa bateria carregada? Quanto tempo seria o ideal ali? Você tem que ir supervisionando a carga da bateria lá A amperagem Quanto que ela está de carro? Mas só pra você ter a noção Um carro desse Você consegue ser só a geladeira Ah, vou deixar o carro parado lá Vou deixar o carro parado e deixar a geladeira ligada Você consegue deixar a sua geladeira ligada os dois dias Só a geladeira ligada E aí daqui dois dias Pluga na energia e deixa Carregar completamente Fala galera É o seguinte Vou falar pra vocês aí Uma dica pra vocês Ter uma vida útil aí Da sua bateria Legal, tá? Porque tem muita gente aí Que tá questionando Ah, bateria de litio Bateria não sei do que E tal Mas é o seguinte O segredo de toda bateria Cada bateria Tem sua forma de utilizar ela Então por exemplo Os motorhomes que a gente monta aqui Eu utilizo bateria Ou a bateria de litio Se o cliente quiser Ou geralmente A bateria É estacionária Que é bem mais barato Que a bateria de litio Só que A bateria estacionária Tem uma dica pra usar ela Tem um Como é que eu posso dizer Tudo Tudo na vida Tem uma forma correta De se usar É igual você comprar um carro Zero quilômetro Não, isso aqui é zero Isso aqui não quebra Vou pra atorar Vai quebrar Então assim A bateria é a mesma coisa Tem uma maneira de utilizar ela Pra você ter uma boa funcionalidade Esses dias mesmo Essa semana aqui Eu tenho um cliente Que eu montei um motorhomem Há quatro anos atrás Aí ele veio essa semana Trouxe o motorhomem Pra me dar uma olhada Passou lá na garagem E eu falei E as baterias Seu Boris As baterias Tá tudo certo Então ó Quatro anos E as baterias deles Tá perfeita Bateria estacionária Tá perfeitinha Tá funcionando Viajou Foi puxu Aia Foi pra Argentina Já viajou várias vezes O carro tava com 65 mil Km rodado Comprou um carro zero Já rodou 65 mil Já usou bastante E as baterias Tá lá O firme e forte Aí esse carro aqui Esse outro carro ali A gente vendeu pra um cliente A gente não tem um ano As baterias Já estragou Por quê? Por que que uma durou quatro anos E a outra durou um ano E estragou Ferveu Por quê? Você sabe por quê? Simplesmente a questão do uso O uso Errado Vamos ali Vou mostrar Vou mostrar a bateria Que estragou Então aqui ó galera Vocês vê ó Isso aqui ó É a água da bateria Essa bateria ela ferveu Então ó Duas baterias Se você for ver Na cartaça da bateria Aqui ó A data 22 Tá 2022 Essa bateria aqui Tem um ano Que a gente colocou No carro do cliente E já estragou Eu vou agora lá Tentar trocar Essas baterias Provavelmente não vou conseguir Trocar Já é Eu troquei Dei outra bateria Pro cliente Mas assim Foi utilizado De forma errada Vamos levar lá Essas baterias Pra ver se troca E eu vou falar Pra vocês O que que acontece Por que que uma durou Quatro anos E a outra só durou Um ano E ferveu E estragou Por quê? Por quê? Vamos lá Tentar trocar isso aqui Então galera A recomendação Pra bateria Bateria é o seguinte No motorhome Você tem até 30% Da carga Da bateria Do total Ali pra você utilizar Pra ter uma boa vida útil Então por exemplo Se você tem aqui Duas baterias Duas baterias 240 Você vai ter aí 480 amperes Então o ideal É você usar 30% Desses 480 amperes Não ficar deixando A bateria zerar Completamente Aí acontece De estragar a bateria Então Se você tem energia Na sua garagem Deixa ligadinho Bonitinho Não fica deixando A bateria Cair a carga Completamente Porque o pessoal Tem aquela mentalidade Assim Ah deixa eu ver Quanto que aguenta Vou usar Pra ver Quanto que aguenta Faz isso Com as suas costas Faz isso Com a sua coluna Vê quanto que a sua coluna Aguenta Pega 30 saco de cimento Volta pra ver Quanto que aguenta Bateria é a mesma coisa Se você tá disposto A ficar Descarregar Descarregar Vai estragar Então tem a forma Correta De se usar A bateria Se usando Da forma correta Você não vai ter problema Você vai ter bateria Pra 4 anos 2 anos No mínimo 2 anos Então assim Se a bateria Estraga Estraga prematuramente Com 1 ano É porque foi mal uso Tá Dificilmente A bateria vai vir Com problema Não depende Geralmente É mal uso E se o motorhome Estiver Sem uso Desliga todo o equipamento Exatamente Não tá utilizando Não vai viajar Deixa a chave geral Desligada Tá tudo certo Você vai ter bateria Pra bastante tempo Agora Deixou tudo ligado Ah vai descarregar Depois eu carrego Aí eu Vai atrapalhar E aqueles casos Lucas O pessoal tá na praia Deixa o motorhome Na sombra Um coqueiro Ou uma árvore grande Isso atrapalha? As placas Roladas no motorhome Qualquer sombra Que bater ali Já vai cair 80% Da Eficiência Da eficiência Então assim Vai parar o carro Para no sol Bonitinho Vê se não tem Nenhuma sombra Batendo ali E as vezes a pessoa Fala assim Ah não Tô na sombra Tô no sol Mas o carro Tá batendo sombra De árvore Então tem que ter Esse cuidado Então galera É o seguinte Recomendação Lucas Eu tenho aqui Por exemplo Esse carro ali Duas baterias De 240 Tem a geladeira lá A geladeira pequena Tem luminárias Lucas Quanto tempo Esse carro Se a bateria Tiver 100% Carregada Quanto tempo Esse carro Vai ficar Com essa bateria Carregada Quanto tempo Seria O ideal Ali Você tem que ir Supervisionando A carga Da bateria A amperagem Quanto que ela Tá de carro Mas só pra você Ter a noção Um carro Desse Você consegue Você consegue Ter só a geladeira Ah vou deixar O carro parado Lá Vou deixar O carro parado E deixar A geladeira ligada Você consegue Deixar a sua geladeira Ligada Os dois dias Tá Só a geladeira ligada E aí Daqui dois dias Pluga na energia E deixa Carregar Completamente Pra novamente Você deixar Descarregado Agora Lucas Dentro da garagem Eu vou deixar O carro parado Na garagem Quero deixar Tudo ligado Não quero Desligar nada Então Deixa o carro Na tomada Pra você conseguir Ter uma longa duração De bateria Agora Tá viajando Não tem jeito Aí sim Você vai deixar Dois Três Três Dias Você vai ter Bateria Há muito tempo Agora Ah Uma semana O carro Deixar tudo ligado Uma semana Tudo ligado Até descarregar As baterias Aí você vai Diminuir A vida útil Da sua bateria Ah não Eu gosto De testar Eu gosto De deixar ligado E não vou ligar Na tomada Nem nada Aí Se não tiver No sol Se não tiver No sol Vai Cair a carga Vai diminuir A vida útil Então galera Mantenha As suas baterias Sempre bem Carregadinhas Não está Utilizando o carro Deixa tudo Desligado Aí você vai Ter bateria Faz muito tempo Caso contrário Pode pôr Bateria de lixo Pode fazer o que for Você vai gastar Muita grana Entenda Como é que funciona A sua bateria Pra você ter Uma boa vida útil Um bom uso Agora você Que assistiu Esse vídeo Até aqui Comenta aí A bateria Do seu motorhome Quanto tempo Você já Quanto tempo Já durou A bateria Do seu motorhome Qual o segredo O que você faz No seu motorhome Pra suas baterias Durar bastante Eu sei que tem Muita gente Que acompanha Que tem motorhome Qual o segredo Comenta aí Dá uma dica Aí também E depois eu vou Responder aí Os comentários De vocês Beleza Tamo junto Forte abraço Valeu